Todos os vídeos dublados por este canal possuem autorização do Criador para serem dublados e postados aqui. Link do Criador na descrição. Quem quer nadar? Alguém? Eu quero. Vamos todos nadar. Não, obrigado. Prefiro ficar aqui. Ok, cara. Você que sabe. Trinta minutos depois. Eles ainda não voltaram. Talvez algo tenha acontecido com eles. Alô, polícia? Dez minutos depois. O que aconteceu com eles? Provavelmente um ataque de tubarão, mas não temos certeza. Estão todos mortos? Sim. Não! Leve ele para longe daqui. Em casa? John, você está bem? Ei, está tudo bem? Me diga o que aconteceu. Meus amigos estão todos mortos. Eles foram nadar e quando os policiais o encontraram, todos estavam mortos. Oh, querido. Eu sinto muito. Você está bem? Sim, sim. Estou muito bem. Eu estou indo nadar. Venha nadar comigo. Isso pode te fazer muito feliz. Eu vou ficar aqui, mas obrigado. Eu vou ficar aqui, mas obrigado. O que você quer? Você parece mal e triste. Lily, posso ficar sozinho? Ok. Mas eu quero dizer que seus amigos não foram os únicos que morreram hoje. Espera, o quê? Os policiais encontraram uma garota ruiva, morta. Eles tiveram que fechar a praia por conta de tudo que está acontecendo. Há quanto tempo foi isso? Há pouco tempo. Eu vi a praia inteira com policiais e uma garota ruiva deitada lá. Você novamente? Tira esse garoto daqui. Espera, ele pode saber de algo. Eu conheço essa garota. Eu estava na praia chorando e ela veio falar comigo. Ela perguntou se eu queria nadar com ela, mas eu não fui. Todo mundo que nada, parece que acaba assim. Provavelmente foi apenas um ataque de tubarão. Não há tubarões aqui. E se for a água? Esse garoto ainda está aqui. Isso é um trabalho para a polícia e não para adolescentes. Ele é só uma criança e seus amigos morreram. Não precisamos ser malvados. Eu estou queimando. Lily, o que você quer comer? O que está acontecendo? Cadê a Lily? Ela se foi. John. 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 Por quê? Ela era tão jovem. Só pode ser a água. Ei, garoto. Quer um pouco de água? Não. Obrigado. É bom para você. Vamos. Não tenha medo. Você precisa de água. Beba. Eu te conheço. Não se lembra de mim? Sou eu. A garota da praia. Você está viva? Talvez. Ei, aonde você está indo? Ao lugar que pertenço. E você pertence a nós. Nós? Todos vocês que morreram. Está na hora de dizer adeus. Lily? Oi, irmão. Você sente a minha falta? A gente precisa sair daqui. Essa é a sua casa. Você será um de nós também. Não. Eu estou bem. Eu? Eu quero ir para casa. Por favor. Eu sinto muito. Eu fui muito frio. Por que você nos deixou morrer? Não. Eu não. Eu estava preocupado. Muitas pessoas morreram hoje por conta da água. A água é nossa amiga. Mas isso te matou. É. Eu acho melhor eu ir. Eu ir. Você não vai alugar nenhum. Ah, não. Eu toquei na água. Então por que eu não estou morto? Estou enjoado. Meu Deus. Eu preciso vomitar. Meu coração está batendo tão rápido. Vai explodir o peito. Estou muito tonto. O que está acontecendo comigo? Por que está acontecendo comigo? Por que está acontecendo comigo? Ah, mas que porcaria é essa? Eu estou sonhando? Aquela água, ela está me deixando louco. Sim, estou ficando louco. Ah, que diabos? Quem é você? Eu sou você. O que? Como você entrou na minha casa? A sua sorte é que você não está morto. Eu sou você. Não me diga. Eu já sei disso. Aquela água vai matar todo mundo como você. Só questão de tempo. Espera. O que? Você não pode escapar da água. Ela irá te matar em algumas horas. Não. Mãe? Mãe? Os policiais estão procurando por você. Por que? Eles acham que você matou a sua mãe. Lá vem eles. Boa sorte. Ah! Eu não fiz nada de errado. Você matou sua própria mãe. Eu não. A água matou ela e todos os outros. E irá me matar também. O que você acha que está fazendo? Ele matou a mãe dele. Você ainda não sabe. Deixa ele ir. E deixa ele contar a sua história. Eu estava caminhando na praia. Daí eu vi a garota. Impossível. Ela está morta. Ela estava meio morta. Tudo ficou preto. Eu acordei cercado por gelo. Eu vi minha irmãzinha. E meus amigos. Eles estavam com raiva. E disseram que a água é amiga deles. Aí eu desmaiei. E acordei no fundo do mar. Quase me afoguei. Eu fiquei muito doente e louco. Eu vi muitas coisas estranhas. E me vi também. Mas não é o real. E sim a versão dark. Ele disse que eu morreria em algumas horas. Porque toquei na água. Então eu vi minha mãe morta. Ele está louco. Eu quero falar com ele a sós. E eu acredito em você. Meus amigos, minha esposa e meu filho também morreram. Todos eles foram nadar. Mas eu tinha ficado na praia. E todos desapareceram. Só foram encontrados dois dias depois. Mas ninguém sobreviveu. Eu também quero descobrir o que tem de errado com essa água. Eu tive uma ideia. Mas você tem que mudar as suas roupas para roupas normais. Nossa, você parece um adolescente. Ah, não é tão ruim assim, é? É muito jovem para você. Muito melhor. Meu uniforme policial ainda é melhor que essa roupa. Isso não importa agora. O que estamos fazendo aqui na praia? Praia! Você vai ver. Você trouxe um amigo. Um policial. Como você sabe disso? Eu sei de tudo. Karen, Leon. Não, eles não são real. É uma armadilha. Sou eu, querido. Eu sou real. Eu senti tanto a sua falta. Papai! Não! Mãe! Dá um abraço na mamãe. Você não gosta de fogo. Porque a água, ela é sua amiga. O fogo é seu inimigo. Eu descobri finalmente. Você quer me queimar? Você quer me queimar? Morre! 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 Você acha que pode escapar de nós? Morre! Adeus, John. Você vai se queimar! Não, mas você irá. Você vem me matar? Vai acabar logo, eu prometo. Você não pode me matar, eu sou sua irmã. Me desculpa, mas você não é a minha irmã. Não, não. Morra, ou seja um de nós. Eu serei um de vocês. Fim. Fim.